É agora, é agora a sua oportunidade, é duas topzera, é TUF MSI, vem comigo. Estamos aqui na Combat Informática, não conhece? Tá perdendo dinheiro, cara, dois anos parceira no canal, sempre ligadona no Giga, cara, não temos problemas com a Combat, é uma empresa séria, correta, você pode comprar aqui, eu garanto. Sou parceiro dessa empresa há bom tempo. Bom, 1660 Super, presta atenção, 1660 Super ASUS TUF. 3 anos de garantia pela ASUS, placa boa na mineração, ou seja, se a mineração voltar a bombar, você faz dinheiro e você também pode minerar para recuperar parte do valor dela. Poder, poder da 60 Super, 60 TI e 3050 são próximos, a diferença dessas placas, dessas 3 placas, é semelhante, tá? Presta atenção nisso, 2249 é o menor preço que a gente viu a 1660 Super nos últimos meses, é o menor preço. A gente já viu 1660 Super mais barata, mas não TUF, não TUF. E olha só, com o nosso cupom GIGAGAMES, você vai pagar R$2.204, você vai ter R$44 de desconto, que vai te ajudar no frete, porém, se você for do Sul Sudeste, vai ganhar o frete grátis. R$2.200 numa 1660 Super, que em termos de desempenho em jogos, rivaliza bem com a 3050, tá? Então, cara, 3050 a gente viu ela na faixa R$2.300 a R$2.600. R$2.300 os modelos mais barateza, mais imitados, R$2.600 o modelo melhorzinho. Em questão de frames de poder é semelhante. A 3050, por um lado você tem o DLSS Broadcast. Aqui você tem a questão da mineração ao favor dela, tem uma construção robusta, uma placa TUF, tem 3 anos de garantia. Cara, R$2.200, bichão. Se eu fosse comprar, eu compraria, cara, tô sendo sincero. Realmente eu acho um preço bem razoável numa placa dessa, uma placa muito boa pra Full HD. Porque encara alguns jogos até em 1440p é um produto a balançar, se pensar assim, cara. É uma placa que ainda vai te dar uma longevidade legal, sim. É uma placa que eu acredito que vai ter um bom envelhecimento. Então, assim, se você quer uma placa mirando aí um custo versus benefício nessa faixa de R$2.000, R$2.000 e poucos reais, mas é uma oportunidade que nunca teve nesse preço. E nós temos a GK, que é uma outra empresa parceira do canal. GK, que é uma empresa que tá dando show, né? Ela tem meses que tá no Discord e recentemente temos uma parceria com essa empresa que vai pro segundo mês. O pessoal tem recebido certinho, estou aqui também pra te dar um suporte. Pode comprar sem medo. Parceiro, 2060, 2060 tradicional de 6GB da MSI. É MSI, não é qualquer plaquinha, é uma MSI. MSI é o maior fabricante mundial de placas de vídeo. É um fabricante extremamente benquisto e respeitado, mundo afora. MSI é premium. O que acontece? R$2.699 com o nosso cupom GKINFOGUIGA, tudo junto, maiúsculo, você vai pagar R$2.672. Você vai ter um desconto de R$27 com o nosso cupom. Você vai pagar R$2.672. Esse cupãozinho de R$27 é pra te ajudar no frete, tá? Cara, R$2.672, uma R$20.60. Bichão, essa placa, ela bate a R$30.50 em mais ou menos 15% de performance. Tem um jogo que é 10, tem um jogo que é 15, tem um jogo que chega a ser 18%. A média tá ali, 13%, 15%, mais ou menos, mais poder pra R$20.60. É a placa que eu estou usando atualmente. Bichão, 3 anos de garantia pela MSI. Cara, top. Aí você vai avaliar. Eu te dei uma opção de uma R$60 super por R$2.200. Aqui nós estamos falando de R$2.670. Uma diferença de R$470, que pra muita gente é muito dinheiro. É uma placa mais poderosa, mais completa. Tem um Broadcast, Univank New, tem um DLSS. É uma placa mais completa do que uma R$60 super. Porém, é quase R$500 a mais. Então, aqui é um patamar de preço gostosinho, R$2.200. Aqui a gente já tá R$2.670. R$470 a mais. Se você tiver a diferença, compensa, mais performance. É uma placa que bate a R$30.50 em praticamente 15%. Então, tá aí pra você ver que não é clickbait. É realidade. A gente nunca teve uma R$20.60 MSI nos últimos meses abaixo nesse preço. Na faixa de R$2.600. Nunca tivemos. A gente já teve R$20.60 mais ou menos nessa faixa de outros fabricantes. Agora, MSI com 3 anos de garantia, não. Isso aí é uma boa oportunidade de compra, sem dúvida. E a gente tem também a R$30.60 TI da GALAX. Muitas pessoas me cobraram. Cara, na sua live a gente teve essa placa pro 4K e eu perdi aí, Guigão. Cara, não sei se volta, né? A gente pode trabalhar nessa volta. Eu vou fazer de tudo. Mas, a gente não pode garantir nada. E o que acontece? Mesmo que volte, a chance de você pegar é pequena porque é muito concorrido. O que acontece? Se você, presta atenção, estiver tranquilo. Cara, R$4.200. O que vai acontecer? Você vai ter o meu cupom. O nosso cupom na GK é o GK InfoGiga maiúsculo. Você vai pagar R$4.157. Você vai ter R$42 de desconto. Ela vai sair por R$4.157. Mas você vai comprar agora. E a GK vai mandar pra você o mais rápido possível. Por quê? Quando ela pinta em 4K, você tem que dar sorte. Porque é muito difícil de pegar. Mas, Guigão, o preço da placa não tá caindo? Não vai melhorar? Não é melhor eu esperar? Porque vai chegar uma hora que eu vou conseguir comprar? Não. Por quê? O dólar tá instável. O dólar, ele tava R$4.60. Bateu R$4.80. R$4.90. Dá quase R$5. Ele tá muito flutuante. Ele tá muito volátil. Quanto o dólar estiver instável, o preço não vai voltar a cair. As empresas vão segurar. Entendeu? As importadoras, grandes empresas vão dar uma segurada pra eles sentirem o dólar. Porque importação, tudo gira em torno do dólar. E frete marítimo, o pessoal paga à vista e em dólar. Então, quando o dólar tá flutuante, ele tá instável, a gente não tem redução de preço. Que vai ter, talvez, uma promoção ou outra voltando. Agora, não espere que vai ter quedas. Ainda o pessoal vai esperar uma estabilidade do dólar pra ver o que vai fazer. Então, a gente não sabe se vai cair. Quando vai cair? Não estou colocando medo em você. Tô sendo realista. A realidade é essa. Eu concordando, eu gostando ou não. É a realidade. Não tô defendendo a empresa. Tô te explicando como é que funciona. Se você tiver essa diferença, eu acho que vale a pena. Porque você compra. Você consegue comprar. E é um valor aceitável. Porque é uma 3060 Ti top. É uma 3060 Ti topzera. Fabricante nota 10. Faz um excelente trabalho de garantia de RMA no Brasil. Então, R$4.150, eu acho um preço a se pensar. Tá aí pra você do outro lado estudar. E a gente tem a terabyte. A gente trouxe mais cedo. Mas, comentando também. Por quê? Porque o pessoal me indagou muito. Cara, eu espero essa placa chegar a R$5.000. Cara, eu acho que não. Porque, pessoal, R$5.000. Triple fan. Fabricante top. Com uma MSI é difícil. MSI, a gente é mais caro. Então, eu trouxe essa placa pra comentar. Pra você entender. MSI é premium. É um fabricante mais caro. Então, MSI e 5K, a gente poderia ter até menos. Mas, o momento agora é de estabilidade. As empresas não vão mexer em preço. Eu acabei de explicar isso. Quando o dólar tiver volátil, a coisa não vai voltar a cair. O dólar tem que estabilizar, se possível, pra baixo. Aí, as coisas melhoram. Então, o que acontece? 3070, se você tiver o dinheiro, não tiver louco, não tiver doidão, entendeu? Se você tiver consciente, é um fabricante topzera. 3 anos de garantia. Triple fan. R$5.199. Não é que é maravilhoso? É um preço ok. É um preço aceitável. Porque você tem que avaliar tudo. Fabricante, PCB, valor. É tudo um conjunto da obra. Bacana? E a gente tem aí a 3070Ti PCB GameX Trio. Que é um PCB intermediário da MSI. É um PCB que muitos estão atrás. Alguns consideram até um PCB high da MSI. Tá saindo essa TI aí por R$5.899. Também, 3 anos de garantia no Brasil. E nós temos isso, meu querido. Estado de choque, cara. O menor preço de uma 3080 em meses, meses, meses. Eu lembro que começou a subir o preço. A 3080 era mais ou menos isso. Era R$5.000, R$5.500, R$5.900. Era mais ou menos esse preço quando começou a explodir o preço. É o menor preço em meses, meses, meses de uma 3080. Cara, sensacional. É a versão tradicional de 10 GB. Gerência da Terabyte me confirmou dois anos de garantia. Qualquer placa de vídeo indo 3D. Já me confirmaram isso. Tá aí por R$5.999. Espetáculo. Agora, se você quiser um fabricante mais topzinho, a gente tem a Galaxy, que tem 3 anos de garantia local. Essa placa vem com RGB. É uma placa que vem até com fã. Vem com o suporte aí pra você fixar ela pra não dar empenagem. Mas você vai ter que investir mais um de quinto a R$7.299. E tá tão interessante que tem a Gigabyte 3080 de 12 GB. Saindo por R$7.299 também. Ou seja, essa aqui é a 3080 de 12 GB, que é o Refresh. Que tem um pouquinho mais de desempenho do que a tradicional. Só que aqui é uma tradicional com RGB. Caraca, cara. E aí? Qual que você vai escolher? Tá bem complicado, né? Peixão, até eu ficaria assim com um nó na cabeça. É muita... É muito difícil, né? São dois fabricantes grandes, né? A Gigabyte também dá 3 anos de garantia. Em termos de garantia, a Galaxy tem uma garantia mais redonda. E tem um RGB. Mas é a versão tradicional, enquanto que aqui é a versão Refresh 12 GB. E você tem essa bomba aqui pra gente fechar esse vídeo. É a 3080 Ti da Inno 3D. Dois anos de garantia direto na tela pra você. Por R$8.599. Cara, sensacional. Essas oportunidades que a gente trouxe hoje. Mercado pegando fogo. Muita opção para 4K High End. Cara, essa placa quase, cara. Quase que eu cometi a insanidade de comprar. Eu me segurei aqui pra não pegar, cara. Essa 3080, sério, bicho. E assim, dois anos de garantia. Uma garantia legal, cara. Até porque daqui a dois anos, quem compra uma placa High End vai querer fazer um up. A maioria das pessoas, né? Dois, três anos, vai querer fazer um up. Você vai ter toda a nossa cobertura e segurança direto na tela. Vale muito a pena ir no 3D. Tá demais. Porque ela tá chegando agora e tá chegando, né? Agressividade total. Então a gente tem aí várias opções. Você vê que a diferença tá R$200, cara. De uma 3070 Ti pra 3080. Tudo bem que aqui é um GameX aqui do MSI, né? Que também... Aí nós temos o fabricante, a construção, né? Mas você vê que tá agressividade, né? Várias oportunidades pra você. R$16,60 super num precinho filezinho tough. Temos aí a R$20,60 MSI também. Cara, tá show demais da conta. Hoje o bicho tá pegando. Vai lá. Pensa bem. Senta na lista e pensa pra ver se compensa. Eu vou nessa. Tamo junto. Até a próxima.